Deixe alerta mais uma vez em cima dos fatos, policiais militares do COD, Comando de Operações de Divisas, é o COD Estrada Leste, os policiais estavam patrulhando na área de Cristalina, na GO 436 visualizaram um veículo, fizeram a abordagem desse veículo. Na busca veicular, encontraram dentro do carro várias sementes de maconha. Como a semente de maconha, a gente já sabe que ela não tem nenhuma outra utilidade, se não para a plantação da erva, nós passamos a direcionar a nossa entrevista policial para descobrir onde seriam plantadas aquelas sementes. Sendo que um dos irmãos que estava no veículo nos informou o local exato da chácara, inclusive informou que lá existiam aproximadamente 250 pés de maconha, já em fase adulta, produzindo já as flores, os camarões aí, que é a parte da maconha que é consumida pelo maconheiro. Os policiais do COD fizeram contato com o pessoal do Tático Operacional Rodoviário, torno da Polícia Militar do Distrito Federal, para ajudá-los nessa busca, na localização dessa fazenda. Quando chegaram no local que seria essa fazenda, onde estariam plantadas as sementes de maconha e, consequentemente, os pés de maconha já produzindo, eles observaram que tinha um morro e, do alto desse morro, quem estava lá, tinha o visual de quem entrava e de quem saía na área da fazenda. Os policiais notaram que começou, então, uma queimação. Começaram a queimar um mato. Quando chegava lá, visualizou uma grande fogueira com a fumaça bem densa, exalando forte odor de maconha. Depois ficamos sabendo que, quando estávamos entrando na estrada vicinal, os olheiros que ficam nessa parte que sai do asfalto, havia informado os operadores lá da plantação acerca da existência de viaturas. Então, chegamos lá e já estavam queimando, já haviam queimado, na verdade, boa parte da maconha. Aqui, só para comprovar, acabou de queimar, viu? Foi avisado, via mensagem, áudio, que a equipe COD, do COD, e em apoio com a equipe do TOR, estava descendo aqui, e eles providenciaram a queima dos, aproximadamente, de 150 a 200 pés de maconha. O que foi queimado aqui? Só teve uns 150 pés de maconha. Como que é? Fala alto. A faixa diz uns 150 pés de maconha. 150, né? Chegando no local, foi uma correria só. Como lá residem 11 irmãos, e a maioria deles é envolvido nessa prática criminosa, foi gente correndo para todo lado. É uma verdadeira associação criminosa familiar. Mas, com a União de Esforços, COD e TOR, nós conseguimos apreender todas as pessoas e localizar bastante droga, munição, balança de precisão, uma luneta profissional com capacidade térmica, visão noturna, avaliada em aproximadamente 20 mil reais, estava lá também. Os policiais aceleraram e conseguiram chegar na sede dessa fazenda e encontraram cinco pessoas. O delegado entendeu que todos eles tinham a participação, já que eles haviam assumido, para os policiais e também para o delegado, que plantavam a droga, a maconha, para comercialização. Entre os elementos, entre os cinco elementos, um deles, inclusive, era procurado por homicídio, já tinha sido preso por homicídio. Agora, todos eles serão encaminhados à justiça e ficarão à disposição dela. DF Alerta, notícia, na velocidade certa.